Léo Tavarié Tira esse money, quero tá fixe Eu sou o que tu é, bebe a minha profeixa Me chama de crazy por sonhar gigante Me desculpe, quero ser gigante Aprende que não se deve, só sonhar que contribui pra realizar Não há money pra quem não faz nada Por isso eu dou no business, porque quero Money's on me Quero mano pra mim, oh Quero mano pra fazор Quero mano pra quem, oh Quero mano pra mim, oh Quero mano pra faz,wal Quero mano pra quem, oh Money on me Money on me Tudo bem verdadeira no我是 de Paris Com boi de dinheiro, eu só que vou rir Tô no Disney, quero dinheiro pra mim Oh, oh, pra mim Tu não sabes de onde eu vim Tu não sabes pra onde eu vou Nunca tô sozinho Sembra com o meu time Pedi seu gole a pra mim Verdote, verdade, nada Coisas me mexem de Queen Money, um money é pra mim Eu tava livre da zona sul Pra cortar inimigo, tô de Nike shoes Ela lambuza, lambuza, minha puxa Vai te ver com Black Shore e dá um kiss Yeah Quero um money pra mim, bo Quero um money pra feme, bo Quero um money pra quem, bo Yeah Quero um money pra mim, bo Quero um money pra feme, bo Quero um money pra quem, bo Money on me, money on me 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 Deixa me guafarar, de derriz Me chama de Crazy, por sonhar gigantes Me desculpe, quero ser gigante Quero mais pra mim Quero mais pra fé Quero mais pra quem? Quero mais pra mim Quero mais pra fé Quero mais pra quem? Quero mais pra mim